Olá amigos da academia de xadrez e damas, hoje eu vou apresentar aqui um vídeo com um golpe que poderia ter acontecido em uma partida, que foi jogada entre Tenore, no caso de Brancas, e Moisés de Santos, esse que vos fala, que estava jogando de preta. Essa partida ocorreu no dia 8 de outubro de 2017, na nossa academia de xadrez e damas lá em Suzano, onde nós tínhamos a sede ainda nessa época. Então vamos lá, essa é a posição do golpe, aqui o Tenore fez um outro lance, não executou a combinação, mas aqui o golpe foi muito interessante, muito bonito assim. Então as Brancas poderiam ter jogado 44-40, aí aqui é a magia do golpe, a Branca daria 5 peças, na casa 34-30, sendo que a peça de 25 iria capturar em 34, qualquer posição, qualquer movimento que ele faça a captura, de um lado para o outro vai cair no mesmo lugar, então ele captura aqui e cai na casa 34, a peça de 50 capturou em 19, aí 13 e 24 captura, e ele faz a dama aqui, a peça de 22, captura lá na casa 12 e atacando a peça de 24 sem defesa, então faz uma bela dama e tem o ganho, mas o Tenore, para minha sorte, ele não viu esse golpe. Espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou dá-lhe um like no nosso vídeo, e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.